Olá pessoal tudo bem? Sejam bem vindos a mais um vídeo vou fazer algumas missões aleatórias aqui para mostrar para vocês desejar agradecidamente para vocês compartilhem esse vídeo se inscreva-se para saber de mais novidades e assine o sininho para ficar por aí todas as novidades também e dá um like se você gostou do vídeo fazer mais missões aleatórias já estou bem adiantado aqui mas primeiro deixa eu só mostrar para vocês ganham uns personagens novos vamos ver que está uma rica aqui já temos dois quatro seis temos oito personagens vem essa personagem nova aqui essa aqui já foi na oração depois eu mostro para vocês onde que você pode adquirir aí tentar né vai lembrar que é cinquenta porcento de chances de conseguir para cada personagem e armas também ok? ó isso aqui foi na missão mesmo quando tem quando... nossa tinha que tirar a questão e ela fica dançando ai dançando e cantando ai eu não consigo falar então como eu já estava... eu tinha explicado para vocês no começo ahn... então ai quando você termina ter... ehm... mata o dragão ai você adquire essa personagem aqui então ok? ela é uma personagem da água ela é uma personagem da água mas vou tirar de novo porque ela não para de cantar né? então eu tenho um negócio para fazer não sei o que que é ah... para ocupar né? para... pegar XP vamos ver aqui... mas eu vou até fazer com vocês aqui... pronto... nível 20 ai vamos ver aqui na arma a arma está 20 por enquanto eu não tenho aquele negócio ali e não dá para fazer mas tem como comprar eu vou mostrar para vocês onde que compra eu vou abandonar aqui a missão fiz algumas coisas ao redor vocês podem ver que eu estou bem longe no mapa vou mostrar para vocês aqui no mapa eu estou bem aqui ó ilhota de... de rua de ua não sei se é isso que se pronuncia tem um negócio para fazer aqui deixa uma dica para vocês aqui logo de antemão tá vendo esses pontos aqui? são os pontos teleporte procurem sempre por eles habilitem eles onde tiver cinza onde tiver branco é o que você já deixou aberto tá ok? e... e esse aqui também ó tá? porque além de missões ele te proporcionar chaves para você estar abrindo um baú aí quase que secreto né é... tem poucas informações deles mas te dão muitas coisas boas tá? como armas mais avançadas de quatro a cinco estrelas então sempre procura liberar eles tá? pegar essas chaves para liberar eles é... tem isso aqui para fazer não sei se eu faria agora vou fazer isso aqui aí... eu vou lá para o... me teleporte para o castelo para comprar aquele negócio para mostrar para vocês como que faz tá? eu espero que ela tenha né de vez em quando tem alguma coisa lá mas depende do evento então vamos ver aqui ó vou até marcar aqui no... no mapa pronto rastrear tá atrás de mim né tá atrás de mim né ali vindo direto muito por aí eu tava na direção dá para ir na rama? não quero ver hoje já era é... ó... ó... tem esses minérios também o pessoal procura sempre vigiar e... tá procurando eles e... coletar tá? deixa eu pegar um... aí... bom então que né que é aquela... garotinha lá da espada ele quer ela quebra mais rápido ainda ou então a... a... essa aqui ó... a maga... dos cristais deixa eu mostrar para vocês como é que é aqui ó eu vou colocar em modo de batalha e vocês vão ver como é que é tá bom? hum... peraí tem um negócio aqui ó ó... ó... quando tem esse monte de pedra ó ela é só... ela é quebrada tá? aí ó pronto puxamos um baú secreto agora vamos avançar ai o jogo é... é é ela é muito versátil O bom dela é que ela é muito compatível com batalha com qualquer tipo de soldado. Essa aqui é uma barreira de proteção, eu vou colocar vocês enquanto algum tipo de arma, né? Foguete, peça, fogo, enfim. E fora a proteção extra que ela tem esse escudo aqui. Tem que tomar cuidado, se você estiver pegando fogo local, você está, mas cuidado para o estudo que acaba rapidamente e você acabar sendo atingido aí. Oh, como vocês... Vocês brilhos aqui no gelo? Deixa eu pegar aqui depois I'll race you there Go, go, barin button I'll race you there Conferi yourself Be so slow Bet you can't keep up with me No one escapes my sights No escape This moment will be frozen You can't run from death Look what he gives Preste atenção ali no canto Faca de caça Essa faca de caça É para upar as armas de alguns guerreiros Eu vou mostrar para vocês Não é esse É essa daqui Aqui ó Ok Eu posso até upar ela Mas não por enquanto tá Porque requer a rank de aventura 25 Nós estamos no rank Esse rank aqui ó Olha lá Rank 23 Ainda falta mais dois E já tô quase indo pro 24 Quando eu chegar no rank 24 Ou 25 Eu vou Fazer um outro Vou começar um vídeo Para mostrar para vocês Como que é Ah Cada rank que vocês batem aqui ó Tá vendo aquela estamina ali ó Quando vocês correm Ela aumenta também tá Deixa eu pegar a bola logo É Depois eu mostro para vocês aí A partir da estamina É isso aqui ó Não vocês nadam É Boa Inclusive quando corre ó Ela vai aumentando a estamina também né Ou seja Demora mais tempo para passar Para zerar totalmente a estamina né É Errado aqui E Vamos testar alguma coisa aqui Não tem nada aqui E Tem os eventos também ó Deixa eu mostrar para vocês Ó Nível 4pb É Quando vocês vão completando algumas coisinhas ó Você ganha umas armas também especiais ó De 4 estrelas tá ok Ah Mas que normalmente é difícil de vir Para vocês tá Eu vou lá para o castelo agora né Ah Eu não peguei Ah tem mais um aqui ó Eu nem fui ainda Ah Pessoal Eu não cheguei nem em mim ó Nem cheguei no local ainda Foi mal E esse XP que vocês ganham aí que apareceu ali do lado Ela preenche aquele Aquele negócio do evento que nós vamos mostrar agora a pouco para vocês tá biá um wk com Não se perdi meu tempo. Isso aqui é bom para certos estratégicos aí. Então tem aqueles personagens lá, não precisa ser pessoal com medo, não precisa usar a habilidade dele, não passa para outro, mas aquela combinação chocante, né? Correta-se! 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 Aquele colorido que nós fizemos com o que eu fui atrás agora, que nós terminamos, então dá muito XP. É preciso fazer ele, tá? Tem mais um para lá. Mas vá sempre forte e preparado, ok? Vamos lá, vamos lá! Isso aqui é por ela! Tá, tá! eu pensei que eu não ensinei a galera errada eu acho que eu perguntei aqui tem mais um ainda eu acho que eu perguntei aqui eu vou te abraçar eu vou te abraçar eu sei eu vou te abraçar 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 eu vou te arroba eu vou te abraçar eu vou te abraçar eu vou te abraçar Vamos lá, buddy! Esse momento vai ser frio em tempo. Cool it. Cool it. E nós não estamos lá ainda, hein? Vamos abrir aqui, ó. Se eu tenho algum baú. Não se perguntei meu tempo. Onde ficou o escuro? Agora o negócio é subir aí a montanha, né? Vamos encarar. Vamos lá. é bem perto vamos lá vamos lá rapaz tá falando que é pra lá não não é pra cá mesmo eu acho que é aqui mesmo não não opa não 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 se não não Ah tá, tem o barra 8, tem oito ainda Tá brincando Ah tá, tem oito Ah tá, tem oito Ah tá, tem oito Ah tá, tem oito ainda 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 Tchau, tchau. Eu ia até de vista o que eu ia pegar. Vou voltar aqui de novo e me localizar para ver onde tinha caído. Eu até me perdi já. Era ali, né? Puxa para lá. Vou abrir mais um menino para enxasar. Peguei um baú aqui. Não vou descer para pegar. Vamos lá. Apareceu outro. Rapaz. É hoje, hein? Mas deixa eu não vou pegar não. Vou lá para o castelo. Como que eu falei para vocês que é importante fazer isso, porque você pode teleportar e ir para um lugar específico mais rápido ao invés de ficar indo a pé. Eu ia. Se não me engano, era isso aqui, né? É só alguma coisa? Não é coisa que nós vamos precisar de uma coisa que nós vamos precisar de uma coisa estranha. Ela daria, se eu tivesse não ter 25, ela daria para o pá. Deixa eu ver que a arma dela está em 40, olha, ele iria para 50, hein? Bacana isso, hein? Eu vou mostrar para vocês onde que pega também, tá? Esses vídeos aqui, ó. Esses materiais para o pá, tá? Esse aqui é o dente rachado do lobo borel, boreal. Esses aqui são itens aleatórios, eu acho. Dropado pelo feiticeiro do abismo. Ah, é aquele feiticeiro que a gente estava matando agora há pouco. Um deles, ó. É gelo, fogo, ok? Quando vocês que estão na dúvida, não sabem de onde pegar, faz o que eu faço aqui, ó. Se a gente tiver controle... Xbox ou controle, enfim, né, controle, né, de console. No meu caso aqui é o Xbox, que tem que aplicar o RS, ó. A gente vai tirar a informação de onde é dropado isso daqui, tá? Ah, vamos ver essa aqui. Ó, esse outro é dropado por Samashurs. Samashurs. Eu acho que aqueles bichinhos lá, que tem aqui, takabe e escudo. É isso. E até a refinação, tá? É... Dá sempre uma olhadinha, vê se vocês não tem pra refinar, ó. Aquele que é o botão X, ó. No meu caso eu não tenho, tá? Ok? Se tiver, se vocês refinarem, ele passando pro nível 2, nível 3, nível 4, Por exemplo, aqueles atributos do arma que você, específico, que você estiver usando, É aumentado, por exemplo, ó. O personagem é aumentado em 30%. Ou seja, ao mudar de personagem, o ataque do novo personagem é aumentado em 30%. Por 10 segundos. Esse efeito pode ser ativado uma vez a cada 20 segundos. Ah, o próximo rank, ó. Ao mudar de personagem, o ataque vai pra 36%. Era 30%, vai pra 36%. E assim sucessivamente. Com as formas, vocês vão refinando, vai aumentando, tá? Ok. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, essa arqueira aqui, ó. A refinação dela, ó. Pera aí. Eu vou ver isso aqui melhor aqui, né? Não. A arma dela aqui, por exemplo, ó. A arma dela tá... Foi refinada já 5 vezes, ó. Pode ver que tá... Tá amarelinho ali, ó. Tá dourado. Número 5. Pode derrotar o oponente. Recupera 16% da vida. Da sua própria vida. Certo? Certo? Não coloquei ela em modo de combate ainda. Tá lá, tá lá guardadinha. Eu tô usando, por exemplo, por enquanto fogo. E a minha... Tem terceira, mas ela tá bem forte. Fora que eu vou usar tributo aqui também, que eu não mostrei pra vocês, ó. A constelação, ó. Ela tem duas constelação já liberada. Onde eu consigo essas constelações? Na oração. É isso aqui, ó. Certo? Mas na oração. Se vocês adquirirem uma... Uma arqueira que você já tem, ao invés de você receber a arqueira em... Em recompensa, vocês recebam... Vão receber isso aqui, ó. Pera aí. Vamos lá. Vão receber isso aqui, tá ok? Pera aí. Estrela Fortuna de Fichu. Ativação de talentos, ó. Só no modo orar, tá? A fonte dela é no modo orar, como foi explicado no começo. Ele é composto de quatro estrelas. Tá ok? Tá ok? o que precisaria é ela aqui ó ela tá nível 20 eu vou comprar agora dois desse artefato eu vou colocar a moça aí na loja aí nós vamos pra vai dar para o papa do nível 20 até nível 40, ok? é isso agora? eu joguei uma pedra nela, quer dizer cristal vamos comprar aqui, tá demorando aí, aí aqui ó eu acho que vai dar para comprar um, hein? ou é um de cada vez? ah, só dá para comprar um eu acho que não vai dar para o papa não é, faltou mais um então vamos ver aqui ó, onde nós vamos conseguir quarta-feira, sábado e domingo bom, hoje não dá para pegar só dá para pegar quarta-feira, sábado e domingo onde que eu pegaria ele? aqui ó domingo disponível é porque não tá, ou não tá liberado ou é porque não tá fora do dia? como tá fora do dia não dá para saber ao certo mas vamos mandar uma dica para vocês onde que pega aqui ó isso na maioria de 600 é aí ó vou pegar um aqui que por exemplo esse aqui ó hoje é sexta-feira ó você clicando aqui ó ele vai te dar, vai te já te levar para o lugar certinho para pegar ele, tá ok? ó ele vai dar esse jeito aqui para você ó você pode pegar só o aquele dente que nós vimos ou aquele outro preto ali só que o preto é um pouquinho mais complicado aí tem que fazer uns combos aí aí você clica com o botão B né claro que se tiver liberado já aí você já se teleportaria para cá estou fazendo aqui se não tiver liberado tem que liberar ele primeiro tá ok? outra dica eu dou para vocês da mesma forma que eu falei do teleporte procura sempre liberar esses esses negócios aí tá ok? procura sempre liberar esses esses portais aí vamos chamar de portal né a entrada da masmora pronto retificando aqui tá ok? se você achar esse aqui é um pouco mais complicado então esse aqui é mais fácil de pegar mas de qualquer forma um dia ou qualquer outro dia você tem que você vai ser obrigado a fazer isso esse aqui dá mais dinheiro né? e daquele outro dente aquele outro preto também certo? deixa eu só ver deixa eu só ver qual que eu tenho aqui depois eu passei ele para você ver como que é depois eu deixo para o próximo vídeo que ele deve estar ali e ele deve estar bem grande e aí eu acho que ele deve estar bem aqui tchau 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 aqui eu estou com dois desses aqui tem um quarto né não sei se vão precisar fazer e esses aqui também tá, mesma coisa clicando aqui ó, ele vai te mostrar onde é o dia dele e o local onde ele é pego também ok, mesma coisa qualquer dúvida, só fazer esse esquema aqui você já descobriu exatamente onde ele é pego, onde é dropado eu acho que vou tirar uma síntese já, mas que o problema é que eu vou ter que ir lá, não sei olha aqui para vocês verem vou deixar para o próximo vídeo, ok? galera, deixa bastante like aí me falam o que vocês acharam aí do vídeo, toquei nessas explicações que eu passei aí, esses lancetes se tiver bastante like, muita visualização nós devemos procurar um novo investimento Mora não cresce em árvores enfim, para ver que esse vídeo está sendo muito valorizado aqui no canal eu estarei mostrando o próximo vídeo onde, como que faz para pegar rapidamente esses dropos, né e, enfim mais dicas aí, toquei com isso aí galera vou ficar no coração por aqui com esse vídeo espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau